Comemora minha gente, são 20 anos de Zeli Um acidente de trânsito foi registrado na CES 060 na manhã desta quarta-feira Mais precisamente na entrada para o bairro João Paulo II Como uma ciclista, o deputado da Bessarabia foi perdida por uma moto Suzuki de placa NVD 1163 de Iguatu O acidente, duas mulheres ficaram lesionadas A que pilotava a moto foi socorrida para o Hospital Regional de Iguatu e sofreu escoriações pelo corpo E a ciclista, que também foi levada para a unidade hospitalar, foi atendida no local pela equipe do corpo de bombeiros E também levada para a unidade de saúde O Hospital Regional de Iguatu divulgou o nome das vítimas envolvidas no incidente Eva Maria Pereira, de 23 anos, moradora do sítio Canafístula, sofreu fratura exposta na perna direita e escoriações Já a Edilângela Maria Pereira de Araújo, de 24 anos, sofreu fratura no braço e trauma no olho esquerdo Música 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 Música